Fala molecada, Geração Gamer chegando e começando mais uma série que promete ser épica, antológica, absurda de top Estamos sim senhoras e senhores, finalmente iniciando a partir de agora o Rumo ao Estralato com ele Perebinha, o personagem mais carismático do canal que possui um de overall Mas aqui iniciando o Rumo ao Estralato, temos o grande objetivo de crescer em overall Mas não é só isso, é claro, vamos buscar jogar por grandes clubes do futebol mundial Conquistar Libertadores, Champions League, jogar pela seleção brasileira E é claro, o mais importante de tudo, se divertir demais E se vocês estão curtindo já esse início, saca só que é o fundo em velocidade aumentada Eu estou criando ele, para quem quiser copiar e jogar no seu PES 2021 Aproveita também para deixar aquele like maroto, porque o Perebinha promete, mano E ele merece muito esse like, que o cara vai fazer história Isso eu garanto a vocês E se é novo no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E dê vários palpites do que a gente deve fazer com o nosso querido Pereba Bora criar o monstro, cara Temos várias habilidades, posições para escolher Mas o nosso Perebinha, ele será sim Um artilheiro, centro-avante E ele logo de cara inicia com 69 de overall Nunca chegou nem perto desse overall, cara Mas aqui é o início de um rumo Para quem não está ligado, ele tem o menor peso Ele tem a menor altura, ele é destro e tem 17 anos Como todos os personagens que iniciam no rumo ao estrelato Agora, mano, eu digo para vocês Saca só onde a gente vai começar Série B do Campeonato Brasileiro Assinamos o contrato aí com o Sampaio Correia Lembrando que não sou eu que escolho o time E sim a computação aqui, mano Escolheram o Sampaio E bora então com a Bolívia querida Como o time é conhecido E bora também, cara Buscar uma vaga aí nesse time Aparentemente a gente vai penar um pouquinho Para ter uma vaga como titular Ou até mesmo para entrar no segundo tempo Antes de qualquer coisa Também vamos ajustar aqui as habilidades de treinamento do Perebinha Sabemos que ele vai cansar muito, cara Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar um pouco em defesa Já que ele é atacante Vamos meter ela toda em resistência a 100% O chute tem que melhorar o drible E a gente vai tentar fazer ele um cara muito habilidoso Não sei se vai dar certo Mas esse é o objetivo De início vamos deixar assim Eu quero que vocês comentem aí também Opções de habilidades especiais Que a gente já deve começar a treinar com o Perebinha Nesse primeiro episódio Só vamos deixar para vocês escolherem Por todos os times que a gente vai jogar Vamos sempre procurar a 99 E bora ver se eles vão dar ela para a gente Já que não tem nenhum jogador usando Ficamos de fora da pré-temporada Mas estamos escalados aí para o início da Copa do Brasil Primeira fase contra o Havaí E Perebinha é titular Temos muitas e muitas opções novas de chuteira, cara Ao todo mais 100 cravadas aí 100 chuteiras para escolhermos Só que a gente não tem nenhum patrocinador E também ele não tem dinheiro, mano Ele está começando no futebol agora A chuteira nossa vai ser simplesinha aí da Umbro Bora que bora com a 96 Nosso time está escalado nessa posição Pereba centroavante O time só tem ele de atacante Mas temos dois meias O Pimentinha pela esquerda O Romarinho pela direita Que avançam muito E acabam fazendo três atacantes Quando o time tiver ofensivo Tá aí o Perebinha, mano Tá aí o time do Havaí Vamos que vamos Eu sei que é muito difícil esse início Mas a gente tem que começar a jogar bem Pra ele crescer rápido de overall E vocês já viram que ele tá com a 99 Isso, isso O Perebinha pegando ali Tentou o passe Deu bom A gente tá passando Linha de fundo Bota pro pai Vai, mano Muito forte E o Perebinha deu o carrinho No zagueiro do Havaí Vai pintar o primeiro cartão Da carreira dele Bola dividida Aí, mano Vem com o pai Manda no chão, cara Boa Perebinha ali Conseguiu alcançar a bola E dá o passe Aparece de novo Pra uma eventual tabela Esticou lá na ponta A bola é top Pode ser o último lance do jogo O Perebinha Pede ela na frente Ele bate o cruzamento Pra fora Inacreditável 0x0, mano Já deu pra ver Que será muito difícil Até de tocar na bola Já estamos no jogo da volta Aqui na ressacada Pra encararmos novamente o Havaí 0x0 Vocês sabem, né Tem prorrogação E eventual disputa de pênaltis Perebinha foi pro jogo É o que a gente vai ver agora Tá ali, ó Escalado de centroavante Vamos ver se a bola sobra um pouquinho mais pra gente Pra ter um pouco mais de jogo Tem espaço, né Que o Havaí vai ter que atacar Essas bolas pelo alto, mano Que matam a gente A inteligência artificial do PES é horrorosa Se você não ficar mais ali atrás Pra pedir a bola no chão Os caras só dão balão Ó, agora vem no chão A gente tá aqui Mas vem um passe de boa Tabelinha na moral Perebinha Segurou Marcação Veio Distribui com latera Tem mais uma passagem E aí sim Tem que ser sim, ó Tem que ser de pé em pé Cruzamento Perebinha Gool Do Sampaio Perebinha na primeira assistência Pro Pimentinha É a dupla, hein, cara Os dois baixinhos do time Perebinha Pimentinha A bola rola de boa A gente iniciou a jogada Foi trocando passes Até da assistência Tá lá dentro Vamos Sampaio Tem o Havaí tentando Olha a bola na rede Bate na zaga do Sampaio Vai botar lá no chão o time Aparece Na boa Tô contigo Tô contigo Bola chegou Bola chegou Perebinha Linha de fundo Vai acontecendo Vai acontecendo Vai, manda pro pai Pro pai cruzar Linha de fundo Perebinha levantou Na cabeça ali do marcador Escanteio pra gente Vamos ficar aqui de fora, mano Se bater essa coxinha Eu tô contigo Manda aqui Manda aqui Tô sozinho Aí o Pereba Vai, vai Marcação vem Ui Onde ele foi Que lance do Pereba E que defesa do goleiro do Havaí Mandamos Você vai aonde? É aquele chamado Vai pra lá que eu vou pra ali Vamos que vamos Perebinha de novo Passei, passei, passei Ele bate pro gol A sobra é nossa Eloir Tô contigo, irmão Devolveu no Pereba Olhou pra área Levantou Na mão do Gledson Mais uma Perebinha chamou pra tabela Vai passando Bola na ponta Tô sozinho Rola pra trás Ele rolou Mano Não pra trás Não pra trás, cara Tem mais uma Tem mais uma Vai Enfiada de bola do Pereba Recebeu Bateu de primeira Que bancada de canhota Ih, olha Aquele é destro Perebinha vai se soltando Aí no time do Sampaio Primeiro jogo horroroso Agora a gente pegou as manhas Que não adianta ficar lá de centroavante Tem que vir ali como um meia atacante Pra buscar as jogadas E começar as tabelas E tudo funcionar de boa Esse canteiro ali Perebinha Vamos lá Deixa ele cruzar A gente fica aqui na sobra Se vier A gente bate de primeira Defesa tira Pimentinha pegou Aí Vamos 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 Perebinha Vamos Perebinha Tá fazendo até gracinha Na hora de tocar Deu bom Deu bom Passei Boa Linha de fundo Perebinha direta Pro gol Tá jogando muito Garoto Pode ser o último lance O Havaí tá no ataque A defesa tira Aí o Willis Mota Bate pra frente Fim de papo Deu nós Um a zero Pra cima do Havaí Excelente atuação do Perebinha Nota 7,5 Igualando o Pimentinha Como o melhor em campo A gente ainda não foi eleito Mas pelo menos Adiantamos na nota E o próximo adversário Agora na segunda fase É o São Paulo Duelo de tricolores Olhando a nossa nota média 6,5 Uma assistência em dois jogos disputados A gente tem aí como overall Mano Algumas coisas boas Inclusive a finalização Que tá em 77 E o talento ofensivo Além da força do chute Ele é pequenino Mas chuta igual O Roberto Carlos Vai chutar no futuro E olha a evolução Que temos Cara Não é coisa muito ruim Até os 20 anos Desse início A gente pode chegar A 75 de overall É uma evolução Bem devagar Bem lenta Pra ficar mais maneiro A série E vamos ver Se a gente vai jogar Contra o São Paulo Estamos Estamos de titular Mais cara Esse é o primeiro episódio Eu quero saber Se vocês curtiram Se vocês querem A sequência E eu quero também Fazer um treinamento Aqui De uma habilidade especial Então comente Comente muito aí Pra gente escolher Aí no próximo episódio Uma dessas tantas Habilidades Estamos juntos sempre Obrigado a quem deu like E assistiu até aqui Até a próxima